Não é novidade que o Centro Histórico de São Luís reúne belas paisagens. Cada canto, cada casarão, cada detalhe, conta histórias escondidas há séculos. Para este casal, as ruas do Centro Histórico têm motivos especiais. Na realidade, eu sou apaixonada por todo o Centro Histórico, né? Essa rua em especial, eu vim até comentando com ele por conta da escadaria, é linda, é maravilhosa a rua, sou apaixonada. Essa rua me lembra um pouquinho os nossos antepassados, né? A nossa cultura. Embora eu esteja morando aqui há 10 anos, me relembra muito os meus avós, né? São portugueses. Então, tudo aqui me remete, me lembra eles. Entre os mais de 200 hectares, uma rua do Centro Histórico de São Luís ganhou destaque. Uma publicação nacional elegeu a Rua dos Gis, uma das seis mais bonitas do Brasil. 35 degraus fazem da Rua dos Gis um verdadeiro cartão postal de São Luís. O local recebeu esse nome porque, segundo a crença, no passado havia uma ladeira coberta por argila branca. Mas agora são as pedras de cantaria que embelezam esse espaço. O logradouro reúne casas de cultura, restaurantes, lojas de artesanato. É uma verdadeira atração para turistas, mas também para os nativos. Eu acho a Rua dos Gis, de fato, a rua mais bonita do centro, porque eu acho que de qualquer ângulo que você está nela, você tem uma vista interessante, você consegue tirar uma foto legal. Lá de cima da igreja, a vista da rua toda é lindíssima. Você tem uma pizzaria, você tem hotel, você tem um bar para você sentar. Então, eu acho que a rua, além das belezas dela, você também tem várias atividades que você pode fazer aqui. Mas tanta beleza também requer cuidados e preservação, para que todo o potencial histórico, artístico e cultural possa ser aproveitado por muitos e muitos anos. Eu acho que o centro histórico, de uma maneira geral, assim como a Rua dos Gis, precisa de um certo cuidado maior dos governantes, da prefeitura. Ser mais limpa, talvez pintar os casarões, ter mais segurança também, que às vezes não é um lugar perigoso. Eu acho que primeiro começa com a gente, com nós que estamos aqui, seja passeando, conhecendo, o próprio turista também, mas principalmente o cidadão daqui. A gente precisa também, sim, a gente precisa tomar os cuidados.